Nosso vice-presidente e vereador Almir Vieira, cumprimentando V. Exª, eu cumprimento os demais colegas, assim como todas as pessoas que nos assistem neste momento. Nós tivemos aqui, na última terça-feira, uma audiência pública para discutir a causa animal, o bem-estar animal em nossa cidade, foi muito prestigiada, e ainda alguns encaminhamentos serão feitos, no sentido de que essa causa realmente seja prioridade aqui em nossa cidade. E eu quero apenas divulgar aqui também, nesse assunto, um evento que vai ter em nossa cidade, pediram hoje para divulgar aqui também, venha ser um disseminador do bem-estar animal. Protetores vão realizar workshop gratuito em Blumenau. Tem o objetivo de conscientizar a população sobre os direitos dos animais e ampliar os parceiros na luta contra a crueldade. O programa Esquadrão Pet vai realizar, nesta sexta-feira, dia 4, um workshop sobre o bem-estar animal, disseminadores do bem. O evento acontecerá no auditório do CEDUP, Herman Hering, no bairro Escola Agrícola, com início às 19 horas, e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail programaesquadraompete.com. Uma das palestrantes será a jornalista conhecida aqui em nossa cidade, a Danúbia de Souza, que também é protetora independente. Então, estão todos convidados, os vereadores que desejarem participar, assessoria, comunidade, estão todos convidados. Concedo a parte. Com autorização do orador, o vereador Adriano Pereira. Doutor Marcos da Rosa, queria aproveitar, durante o vosso pronunciamento, e também falar da importante reunião que tivemos ontem, onde estive reunido com a V. Exª aqui nesta casa, e seu gabinete, para tratar de um assunto importante para a região da Grande Velha, e tenho certeza que vamos contar com o apoio dos demais colegas, da mesa diretora, no sentido de a gente viabilizar uma audiência pública itinerante, que pode ser realizada a princípio lá no Clube Castilho Velha Central. Penso eu, para tratar da questão da Via Projetada nº 20. A reclamação é constante, diária, todos os dias, com relação, já não bastasse a via em ligação provisória Velha Garcia interditada desde 2008, nós temos lá uma situação caótica no trânsito, principalmente nos horários de pico, toda a região da José Reuter e as adjacências. E existe este grande projeto, chamado Via Projetada nº 20, que seria uma espécie de uma Rua José Reuter 2, por exemplo, e que iria entrar ali, ao lado do Terminal da Velha, cortando todos os loteamentos, na margem direita da Rua José Reuter, esquerda, aliás, e com certeza seria um projeto que vai de encontro à necessidade de toda aquela região que não está mais suportando o trânsito caótico. Esse projeto já existe, já está na Secretaria de Planejamento, nós temos que agora discutir com a comunidade, buscar orçamento, captar recursos, contar com o apoio do poder público e também os encaminhamentos dessa casa para a gente poder vislumbrar a execução dele. Obrigado pela atenção ontem, presidente. Muito bom, vereador Adriano, conte conosco. Nosso vice-presidente, a tela aqui não estava aparecendo, começou a aparecer agora, se puder, depois voltaram... Aqui ainda, V. Exª, tem um minuto e trinta. O senhor precisa de mais, é só... Está bom. Conte conosco, viu, vereador Adriano, as audiências públicas são mecanismos importantes aqui da Câmara Municipal, tivemos audiência pública para discutir a causa animal, hoje nós teremos aqui, portanto, já a segunda audiência pública nessa semana, a de hoje vai tratar da mobilidade urbana, estamos, portanto, vendo a possibilidade dessa audiência pública lá no bairro da Velha, e se for o caso, certamente a Câmara Municipal estará presente, a comunidade estará presente, porque o tema também é importante. Eu fiquei devendo umas fotos na sessão passada, o Ari vai me ajudar para mostrar, os moradores e, principalmente, a comissão, ou melhor, o Conselho de Saúde ali da Ponta Aguda, do ESF Rubens Beliziário Vedes, estiveram no nosso gabinete, fazendo algumas reivindicações, e já tenho boas notícias, na segunda-feira, já, na segunda-feira, vai começar uma médica em definitivo ali nesse ESF, e boas notícias ainda virão. Prazer poder mostrar essa foto até para prestigiar os moradores que se esforçaram em um dia de trabalho e vieram à Câmara Municipal. Esse é o nosso também prazer, poder servir a população, sempre receber a todos, e são muitos os atendimentos que fazemos diariamente em nosso gabinete. Kreber, muito obrigado, Kreber, que é o presidente lá do ESF, do Conselho de Saúde, Conselho Local de Saúde do ESF Rubens Beliziário Vedes. Para finalizar, eu gostaria, pedindo mais dois minutos... Mais dois minutos, a V. Exª. Há poucos dias nós tivemos uma reunião lá na Rua 30 de Agosto, uma rua que nós, com muito trabalho, em parceria com o governo municipal, com os moradores, conseguimos levar a pavimentação. Hoje nós estamos com um novo desafio, e há poucos dias nós tivemos uma reunião com os moradores para tratar de um assunto muito importante, muito caro para aquela comunidade. Porque, na saída da 30 de Agosto, esquina com a Rua Marechal Rondon, hoje, vereador Becker, tem um grande problema ali. Porque quem sai, eu repito, da 30 de Agosto, para acessar a Marechal Rondon, eles não podem ir direto à esquerda. Eles terão... Hoje, eles têm que ir à direita, lá na Rua Ududec, no horário de congestionamento, no horário de pico, é inviável, é simplesmente impossível, mas essa é a rota normal, se virar, se convergir à esquerda, a pessoa vai ser multada. Então, nós estamos reivindicando hoje uma rótula na Marechal Rondon, para que as pessoas que saírem da Rua 30 de Agosto possam já acessarem direto a Marechal Rondon à esquerda, e não tenham que ir até a Rua Ududec, que é uma problemática muito grande, torna-se impossível, eu repito, no horário de pico, as pessoas fazerem isso. E aí, o que está acontecendo? Muitas pessoas, por ser impossível, inviável, as pessoas fazerem, elas vão perder ali cerca de 20, 30 minutos só para convergirem à direita e depois fazerem um retorno à esquerda, eu sei que quem conhece aquela região está me entendendo, muitas pessoas estão hoje preferindo até arriscarem a levar uma multa, porque não querem encarar todo aquele trânsito da Ududec. Nós levamos lá a Secretaria de Planejamento, o projeto já está sendo finalizado, nós estamos agora articulando com o governo municipal, buscando também parceria e apoio de algum deputado, para que nos ajude com verba, para que consigamos fazer, vereador Becker, isso que é gratificante, a gente poder, passo a passo, ouvir a população, apontar os caminhos, fazer o projeto, buscar, junto com os técnicos da Prefeitura, a execução do projeto e aí sim levar a melhoria definitiva para a comunidade. Isso que é prazeroso também na vida do parlamentar. Muito obrigado.